A Baía de Todos os Santos é a maior baía tropical do mundo. É um patrimônio da humanidade. A Ilha de Itaparica se configura como uma grande guardiã, como um grande coração da Baía de Todos os Santos. A Malha de Massa é um movimento socioambiental que foi fundado por jovens nativos da Ilha de Itaparica. E a gente começou com a causa ambiental e hoje a gente trabalha em outras dimensões, que é a parte da cultura, a gente se envolve na parte educacional, porque a gente entendeu que todas essas eram caminhos para a preservação do meio ambiente. A gente trabalha na coleta de resíduos sólidos na estação ecológica da Ilha do Medo. A gente percebeu que a gente tinha que interferir porque ela acaba atraindo todo esse lixo que vem das correntes marinhas. Então não só é um lixo que é jogado aqui na Ilha do Medo, mas esse lixo que é jogado em toda a Baía de Todos os Santos acaba chegando aqui por causa da sua posição geográfica e estratégica no centro, no coração da Baía de Todos os Santos. Parte dessas garrafas são destinadas para iniciativas como essa do Projeto Broto. Então aqui a gente planta alimentos, coisas de horta, e também a gente termina plantando árvores que são de reflorestamento que vão terminar retornando para a Ilha do Medo. Então aquele lixo que estava lá, ele vai entrar dentro de um ciclo para favorecimento da natureza, que é a grande proposta e a grande pegada do projeto. A partir dessa pesquisa, a gente encontrou 16 sítios arqueológicos que não estão tombados, nem são reconhecidos pelos órgãos de tombamento de patrimônio. A gente reuniu tantos documentos que a gente achou necessário compartilhar. E aí isso está disponível hoje no Itaparica.net, junto com outros bancos de dados relacionados à Itaparica, que vão sobre assuntos mais recentes, seja na questão cultural, patrimonial, questões ecológicas. Cada dia mais, quem é jovem quer ir embora da Ilha de Itaparica. A gente se envolve em palestras ambientais, dentro das escolas, em pré-vestibulares. E aí a gente quer provar que é possível viver na Ilha de Itaparica, que é possível ter uma vida de abundância, de prosperidade. Maré de Março é o nome de um fenômeno que acontece com as marés, que é quando o mar alcança os seus ápices. A maré chega a subir 3 metros. E esse é o nosso objetivo. Nós viemos aqui para transbordar, para nos encher de conhecimento, de sentimento de pertencimento, de identidade, fazendo uma grande conexão do que é o Maré de Março. Um movimento socioambiental que conecta pessoas ao território. E aí Obrigado.